Gravando... Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckficials. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. E eu fui tagueado pela Tati Duranes do canal, Tatiana Duranes. Vou deixar o canal dela ali em cima pra vocês acessarem. Se vocês ainda não conhecem, a Tati, ela é escritora e ela também fala sobre livros aqui. Ela lê também, ela é booktuber. Ela escreve bastante fantasia, ela tem livros incríveis, inclusive fantasia, né? É o meu gênero favorito, então não tem como não amar. Eu vou deixar ali embaixo, no box de descrição pra vocês, o vídeo original de quem criou a tag. E vamos começar logo essa tag literária da quarentena, depois da vinheta. São, então, oito perguntinhas sobre esse período de quarentena que a gente tá vivendo. Esse período enclausurados, que muitos estão conseguindo aproveitar bastante pra ler, outros não tanto, né? Eu tô ali naquele meio de que no começo não tava conseguindo ler tanto, mas agora tá conseguindo ler mais. Então, bora lá! A primeira pergunta da tag, então, é... Eu pensei bastante pra responder essa pergunta, eu queria falar de uma série de livros que eu tivesse me viciado desde o primeiro que eu não falasse há bastante tempo aqui, ou que nunca tivesse falado. Eu acabei escolhendo um que faz muito tempo que eu não falo, que é a série Beautiful Creatures. O primeiro livro, que foi 16 luas, ele já me viciou desde as primeiras páginas. Inclusive, ele teve uma adaptação pros cinemas, e esse filme foi, pra mim, uma das piores adaptações de livros que eu já vi na vida. Esse livro é narrado pelo Ethan, um garoto normal, mortal, que ele conhece uma garota que é conjuradora, a Lena, ou Lina. E esse livro é, sim, um romance sobrenatural, mas ele tem bastante coisas interessantes aqui. São duas autoras, a Cam Garcia e a Margaret Stuhl. Elas concluíram essa série por aqui, iniciaram uma nova série, mas ela não foi lançada por aqui. As outras séries delas são bem enroladas lá fora, algumas não continuaram, não sei o que se passou, mas essa série aqui eu acho muito, muito boa pra quem gosta de fantasia, de romance sobrenatural, principalmente de magia, esse negócio de bruxos, vai gostar muito. A segunda pergunta é, hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. O livro que eu escolhi é um gênero que eu nunca tinha lido antes, até ler esse livro, que foi A Princesa Salva-se Mesma Neste Livro, que é o primeiro livro dessa trilogia da Amanda Lovelace. Eu nunca tinha tido contato assim com poemas tão contemporâneos, e eu gostei muito desse livro, porque apesar dele ser em formato de poemas, ele ainda nos conta uma história. E é um livro maravilhoso, que evidencia muitas mulheres, que tratam elas como fortes, como poderosas, e que elas realmente podem se salvar a si mesma e não precisam de um homem pra salvá-las. E como é livro de poemas e ele também é bem fininho, né? A leitura é super rápida, a diagramação é super tranquila, né? Porque são poemas, então é super fácil de ler. Terceira pergunta. Você já superou todas as expectativas e se sente um leitor ávido? Indique um livro do seu gênero favorito. Já que a outra pergunta era uma coisa totalmente fora da nossa zona de conforto, né? Essa pergunta é totalmente dentro da zona de conforto. E o meu gênero favorito é fantasia, como eu já comentei aqui milhares de vezes. E eu escolhi um livro que eu falei bem pouco aqui no canal, que foi o livro A Biblioteca Invisível. Eu amei esse livro quando eu li, eu achei uma fantasia muito legal, uma fantasia muito diferente. Nesse livro, a nossa protagonista, a Irene, ela é uma bibliotecária, ela é uma espécie de espiã, assim, e ela tem uma missão que ela precisa atravessar um portal lá, um mundo, pra encontrar um livro, pra salvar um livro. Nesse livro existem, assim, como se fossem várias espécies de dimensões, onde eles vão parar, várias histórias, assim. Então é um livro muito doido, assim, muito divertido, tem muita aventura, parece aquele negócio bem de sessão da tarde. E é um livro muito bem escrito, eu não li as continuações, se eu não me engano, ele é uma trilogia, mas eu pretendo muito ler, espero que eu consiga comprar em breve. Esse aqui, se eu não me engano, é o único livro da editora Morro Branco que eu tenho. Eu acho a capa desse livro muito, muito linda. E o meu veio com essa chavezinha aqui, essa etiquetinha, e a lombada dele é maravilhosa. A parte de trás também, eu acho muito, muito lindo, e, assim, combina muito com a história, que é incrível. Pergunta número 4. Esta é a sua quarta leitura, e você já está sentindo os primeiros sintomas da ressaca literária. Indique um livro que vai te curar desse mal. Para essa pergunta, eu escolhi o livro Estamos Bem, da Nina Lacor. Foi um livro que eu li, assim, sem pretensão nenhuma, e eu comecei a ler ele por causa da capa. Eu achei a capa desse livro muito, muito linda. Nesse livro, a protagonista vai morar no alojamento da faculdade, bem antes da faculdade começar. E a gente começa o livro, assim, sem saber por que ela foi lá. E uma amiga dela vai visitar ela lá, só que a gente não sabe por que ela não quer que a amiga visite ela. A gente não sabe o que ela deixou para trás nesse passado. É um livro que tem bastante mistério, ele vai intercalando o passado com o presente. E também a protagonista, a Marim, contando para a melhor amiga o que aconteceu até ali. Então a gente vai descobrindo a partir disso, né? A partir de como ela vai relatando as coisas que aconteceram. E a escrita da Nina Lacor é muito delicada, muito bonita, muito maravilhosa. Eu amei esse livro, achei ele, assim, cinco estrelas. E é um livro também que contém romance LGBT. Pergunta número 5. Normalmente eu era, assim, bem lerdo para ler. E agora, como eu estou lendo livros maiores, né? Comecei a ler livros de série até. Li aqui toda a série Tronos de Vidro recentemente. Então eu comecei a ler mais rápido, só que os livros são muito grandes. Então eu não tenho, assim, como ler esses livros em um dia. Como meu gênero favorita é fantasia, normalmente são livros grandes, né? Então eu escolhi mais um livro de poemas, que foi A Voz da Sereia Volta Neste Livro. Apesar desse não ter sido, assim, meu livro favorito da trilogia, mas ele foi o que eu li mais rápido. E assim, ele é o livro mais grosso da trilogia. Mas eu gostei bastante dele também, eu recomendo, assim, a leitura de toda a trilogia. Essa autora é fabulosa, maravilhosa, os livros são incríveis mesmo. Pergunta número 6. Sua quarentena está em reta final e você precisa renovar sua animação na leitura. Indique um livro cinco estrelas e favoritado. Para responder essa categoria também, eu quis escolher um livro que eu não falava há muito tempo aqui no canal. Que é A Menina que Navegou ao Reino Encantado, no barco que ela mesma fez. Esse é um livro de fantasia, com um estilo, assim, muito legal. Aquele estilo de narrativa meio peculiar, aquele estilo de narrativa diferente. Que lembra, assim, a narrativa de Alice em Peças e Maravilhas, por exemplo. Ele tem uma linguagem, assim, bem poética. E é uma aventura muito, muito incrível. Onde a protagonista, né? Essa menina, ela vai para o Reino Encantado. E lá ela tem várias aventuras, conhece vários personagens. Apesar dela ter esse plot parecido com Alice, ela é totalmente diferente. A história é muito diferente. Faz parte de uma série, esse livro. As sequências não foram lançadas aqui no Brasil, mas ele pode ser lido como um livro único. Ele tem começo, meio e fim da história. E ela é perfeita. Eu vou ler para vocês dois trechinhos que eu marquei aqui. Como vocês podem ver, eu fiz várias marcações. Que eu achei muito incríveis. São, assim, trechinhos que fazem a gente pensar um pouco, sabe? Refletir um pouquinho. Porque a narrativa desse livro, assim, é bem filosófica. Faz você pensar. Mas é uma leitura bem fácil, tá? Não se preocupem. Um desses trechinhos diz assim. Por fim, disse Lishivia, temos que lavar a sua sorte. Quando as almas se enfileiram para nascer, todas elas pulam, bem no último minuto, tocando o arquitrave do mundo para se ter sorte. Algumas pulam alto e conseguem apanhar uma grande porção de sorte. Outras pulam só um pouquinho e agarram alguns fios soltos. Todos conseguem pegar alguma quantidade. Se alguém não tivesse pelo menos um pouco de sorte, nunca sobreviveria à infância. Mas a sorte pode ser gasta, como dinheiro, e perdida, como uma lembrança. E pode ser desperdiçada, como uma vida. Se você souber olhar, examinando as patelas de um ser humano, conseguirá dizer quanta sorte lhe resta. Nenhum banho pode reabastecer a sorte gasta ao evitar uma morte prematura por acidente de automóvel ou para ganhar muitos sorteios seguidos. Nenhum banho pode restaurar a sorte perdida por distração ou excesso de confiança. Mas a sorte que tenha murchado por uma vida muito conservadora, tediosa, sem riscos, pode ser animada novamente. Afinal de contas, ela estava apenas um pouco carente de algo para fazer. Um outro trechinho que eu gosto bastante desse livro diz assim. Não, não. Eu não disse isso. Disse, menina. Eu disse que ela reivindicou a espada. Você não pode reivindicar uma coisa que já é sua. Se a sua é sua, certo? O caixão, de fato, é muito engenhoso. Recebi notas máximas por ele. Como devo explicar? Ele está tanto cheio quanto vazio até que alguém o abra. Porque quando uma caixa está fechada, não se pode dizer o que ela contém. Portanto, você poderia muito bem dizer que ela contém tudo. Já que, na verdade, ela poderia conter qualquer coisa, entende? Mas quando você a abre, afeta o que está dentro. A observação de uma coisa faz com que ela mude. E esta é uma regra. Não há nada a ser feito. Ah, você vai ver pela manhã. Como você vai achar isso esplêndido? Só mais um último trechinho aqui que eu achei que eu acho fantástico. Ele diz assim. Nomes verdadeiros, disse setembro devagando. Todos esses são nomes completos. Como quando os pais chamam a gente para jantar e a gente não vai. Tornam a chamar, mas a gente ainda não vai. Então eles chamam pelo nome completo. E aí, lógico, temos que ir bem rápido. Porque os nomes verdadeiros têm poder, como Lichívia disse. Mas eu nunca contei a ninguém o meu nome completo. O vento verde me disse para não contar. E eu não entendi o que ele queria dizer. Mas agora entendo. Fantástico, né, gente? Esse livro é maravilhoso. Eu fico com muito dó que as continuações não foram lançadas aqui. Que quase ninguém fala desse livro. Ele é muito, muito tocante. Muito bom. Pergunta número 7. Para fechar sua quarentena com chave de ouro. Nada melhor do que uma leitura impactante. Indique um livro que superou as suas expectativas. Para responder essa categoria. Eu escolhi o livro Leonor and Park. Que eu li através de uma leitura conjunta. De um clube do livro que tem aqui em Floripa. Que é o Catarina's Book Club. Eu já li alguns outros livros da Rainbow Row. Eu gosto bastante. Alguns eu não gostei tanto. Mas esse daqui, Leonor and Park. Ele me surpreendeu muito. Eu só fui ler porque era do clube do livro. E porque eu já tinha ele aqui. Eu tinha pago R$9,90. Essa é aquela versão slink. Não tem orelha, sabe? E eu me surpreendi muito. É um romance que se passa nos anos 80. Com uma protagonista gorda. E com isso a gente tem bastante representatividade. Até mesmo os gostos do próprio Park. Fazem com que o livro tenha mais representatividade ainda. E sendo um livro que se passa nos anos 80. Como a autora conseguiu trabalhar tudo isso. É muito belo. E os dois personagens tem uma inocência tão grande. Que é muito lindo de ver, assim. E a nostalgia que a gente tem lendo esse livro é muito legal. Com todas as coisas dos anos 80. Aqueles elementos, tipo eles assistindo séries antigas. Naquelas TVs em formato de caixa. Ouvindo fitas no Walkman. Gravando fitas. Ouvindo aqueles roques antigos, sabe? Então é muito legal a sensação que esse livro dá. E o final dele, assim, é meio abrupto. Mas eu consegui entender porque que a Rainbow Royal fez assim. E é um romance muito bom. E bem fininho. Ele tem menos de 300 páginas. Vale muito a pena a leitura. E é um livro único. E a oitava e última categoria, que não é uma pergunta. Ela fala assim. Nada de abraçar um amiguinho. Indique um amigo para responder a tag. E se proteger dos males do mundo. Ao invés de marcar uma só pessoa para responder essa tag. Eu vou marcar três. A primeira delas é a Bia do canal Dimensão Pop. Se vocês não conhecem o canal dela. Vou deixar ali em cima nos cards para vocês acessarem. Ela faz um conteúdo muito, muito legal. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Outro canal que eu quero que responda essa tag. É o canal do Luhan do Preconceito Literário. Eu não sei se o nome dele se pronuncia assim. Se estiver pronunciando errado, perdão. O canal dele está ali em cima nos cards. Vão lá e se inscrevam. Vocês vão gostar muito, gente. O canal dele é muito bom. Ele está começando o canal agora. Mas o canal dele é maravilhoso desde o começo. Ele tem um Instagram literário que ele já tem há bastante tempo. E é incrível. Eu me inspiro muito assim nas fotos dele. E ele é aquele tipo de pessoa que defende sempre ideais corretos assim. Então sempre me orgulho de acompanhar ele de ser fã. E por fim, eu vou taguear a minha queridíssima amiga. A Tiffany do canal Amantes da Leitura. Eu acho que ela vai gostar bastante de responder essa tag. Porque ela está conseguindo ler bastante na quarentena. Se você quiser responder essa tag, se sinta tagueado. E não esqueça de dar os créditos para o criador da tag. O vídeo original está ali embaixo na descrição. Como eu já disse para vocês no início do vídeo. E se vocês quiserem responder essas perguntas ali embaixo nos comentários. Também eu vou adorar ler as respostas de vocês. É muito importante que você deixe seu like ali no vídeo. Isso vai ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube também. Eu convido você a se inscrever no canal. Porque isso vai ajudar o canal a crescer. E vai me apoiar e vai me deixar muito feliz. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!